Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano Torneiro. Neste vídeo vou compartilhar convosco mais um trabalho que vou executar aqui na oficina. Tenho aqui este indizido que é do motor elétrico de um portão, o qual danificou a rosca do parafuso sem fim. O cliente veio aqui à oficina saber se eu consegui fazer esta rosca, eu disse evidentemente que sim, mas pedi a roda de coroa e quando ela trouxe estava também bastante danificada. Então o cliente pediu o orçamento para fazer as duas peças e como realmente está um bocado de trabalho fazer o parafuso sem fim e a roda de coroa, o cliente decidiu ir procurar uma peça ou nova ou usada e então o cliente arranjou este rotor de um motor elétrico e a respectiva roda de coroa que está também em excelentes condições e então para seguir mais em conta o que eu vou fazer neste trabalho é cortar esta ponta do parafuso sem fim deste rotor e adaptar aqui no indizido porque ele encaixa aqui no eixo e é por isso com uma cavilha e assim fica um trabalho muito mais em conta para o cliente e o cliente fica com o seu problema. Se inscreva no canal. 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 Então, eu agora tenho aqui este bit. Sou dado numa ponta de asso. E o qual vou usar para fazer a rectificação do fur para 10 milímetros. Assim é mais seguro do que furar com a broca de 10 diretamente e o fur ficar lá no eixo. E o que eu vou usar para fazer a rectificação do furar com a broca de 10 milímetros. E o que eu vou usar para fazer a rectificação do furar com a broca de 10 milímetros. E o que eu vou usar para fazer a rectificação do furar com a broca de 10 milímetros. A broca de 9 milímetros. E depois retificar para 10 milímetros. Porque se furasse com a broca de 10 diretamente, podia correr o risco do furar com a rectificação do furar com a rectificação. Vou furar um pouco mais atrás, aqui no eixo, porque a peça do parafuso sem fim vai encostar aqui neste freio. E posso furar ligeiramente mais atrás para não partir a broca. Espero que mesmo assim não a parta, mas se furar na direção deste furo, pode acontecer um pequeno desvio e a broca se prender ali a parte e depois é um filme para atirar. E aí 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 furo velho que está no eixo para não partir a broca. Para fazer o alinhamento eu já coloquei aqui a peça velha e fiz o alinhamento com estas duas brocas para regular a altura e o alinhamento do furo, portanto para que o furo fique bem ao centro do eixo. Agora vou retirar aqui a broca para não partir. Vou tirar também este parafuso sem fim velho e vou colocar aqui o parafuso sem fim novo para fazer o furo. Vou colocar um calço aqui em cima da rosca para não a danificar. E assim eu faço o furo alinhado aqui no torno porque ali na furadeira é difícil de alinhar e além disso pode partir a broca com uma broca muito fina e se a broca partir lá dentro a meio, pois para tirar é complicado. agora vou colocar aqui a broca centros para iniciar o furo para que a broca de 3 minutos depois faça a melhor centragem. Tive que colocar a broca aqui no adaptador porque a placa não, os gramos da placa não fecham para 3 milímetros, portanto assim consigo furar aqui com a broca de 3 minutos no torno, de uma maneira simples e certa. ok vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Convinho de limpar o furo para a broca não apertar lá dentro. Aí está. Agora para montar a chaveta aqui no furo eu vou colocar aqui papelão aqui por dentro para proteger o enrolamento para não dar alguma pancada nos fios e danificar o enrolamento do entusíde. Assim é mais seguro se acasse alguma pancada a falhar. Aí está. E assim o papelão protegeu o enrolamento. De repente podia dar algum toque aqui no enrolamento e estragar o enrolamento. Isso é como se costuma dizer mais vale prevenir que remediar. E pronto meus amigos está a concluir este trabalho de adaptação do parafuso sem fim deste retor para este induzido. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou deixe o seu like, deixe também o seu comentário e não se esqueça de ativar as notificações para receber a informação de novos vídeos no canal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até ao próximo. Muita saúde para todos.